Hoje o Pedro está com as marcas quase imperceptíveis no nariz, entre os cabelos e nas orelhas, mas ele teve reações sérias devido à alergia ao glúten que foram registradas pela mãe dele nestas fotos. O vilão da história foi esta bebida à base de leite fermentado muito popular. A mãe do Pedro conta que foi induzida ao erro ao dar o alimento ao filho, porque o plástico que envolvia as seis unidades do produto trazia informação não contém glúten. Eu comprei vários, teve o período das férias e é onde houve um consumo maior do produto e li ali atrás que não continha glúten. A Laís tem dois filhos com a doença celíaca e já foi personagem de uma outra reportagem aqui no SBTMS sobre os cuidados que toda a família tem na hora de comprar e até armazenar os alimentos livres de glúten. Quando o Pedro começou a apresentar os sintomas da reação alérgica há algumas semanas, a Laís não sabia o que o leite fermentado tinha mudado a fórmula e passou a conter glúten. Só depois é que resolveu investigar. Eu fui e olhei no rótulo atrás, na garrafinha, e estava lá que para alérgicos contém glúten. Então aquilo ali para mim foi assim, eu perdi a confiança total na empresa, porque o rótulo por fora me afirmava que não contém glúten. E lá na garrafinha contém glúten. A inscrição na garrafinha é quase ilegível a olho nu, mas está lá o aviso de que o alimento contém glúten, porque foi acrescentada a cevada na receita. Laís entrou em contato com a indústria fabricante e ficou ainda mais revoltada com a resposta recebida. Eles falaram que houve um erro, um erro da embalagem, né? Mas assim, poxa vida, um erro desse, gente, é grave, é gravíssimo para uma criança que tem alergia. Não falo só para o meu filho, mas eu falo para uma população geral, porque não é só criança que consome esse produto. Aí me falam que usam cevada no processamento e depois que se processa existe um nível seguro para o consumo. Agora, não existe nível seguro de cevada para uma pessoa celíaca. Por isso ela faz um apelo, porque a informação incorreta ou a falta dela representa um grave risco para a saúde dos celíacos. As empresas, eles precisam mudar a forma deles. Já tem a lei nova, né, que eles têm que colocar, mesmo que há uma contaminação que contém glúten, mas assim, precisa ter mais segurança no processamento dos alimentos para celíacos ou alérgicos em geral. Então, vamos lá, 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 Obrigado.